Eu quero me dirigir à população de Alagoas para responder um discurso feito recentemente pelo governador Renan num evento que ocorreu no interior do estado de Alagoas em relação ao pulsionamento do governo federal sobre o prosseguimento das obras do canal do sertão alagoano, em que ele faz uma espécie de cobrança ao governo federal em relação à fase quinta, a quinta fase desse canal. É importante esclarecer que ao chegarmos aqui ao MDR, nós já investimos a pedido ao comando sob orientação do presidente Bolsonaro quase 200 milhões de reais, a integralidade dos recursos necessários para que fosse construída a quarta fase do canal do sertão alagoano. Essa foi uma contribuição extremamente importante deste governo, que não deixou que o cronograma físico-financeiro da obra tivesse qualquer interrupção. Essa obra, quando concluída e foi inaugurada pelo presidente recentemente, está permitindo que pelo menos 113 mil alagoanos tenham a possibilidade de acesso à água. Ocorre que essa é uma obra que se inicia em 2010 e, como tantas outras, estava parada ou estava com dificuldade de funcionar de forma adequada. Fruto, inclusive, de licitações que haviam sido contestadas pelo Tribunal de Contas da União e falta de estudos técnicos de viabilidade que demonstrassem a funcionalidade, ou seja, a serventia de uma obra de investimentos tão vultosos no interior do estado de Alagoas. Nós, ao longo desses dois anos e meio, fizemos diversas tratativas com o governo do estado, encaminhamos o resultado dos acordos do Tribunal de Contas da União, encaminhamos documentos oriundos do nosso ministério, solicitando que o governo respondesse às diligências que foram feitas pelo Tribunal de Contas. Dirigências no sentido de adequar o projeto, de demonstrar a funcionalidade, de demonstrar a integridade e a rigidez do processo para que os recursos públicos investidos tivessem retorno. Ao longo desse período, nós já temos quase 100 milhões de reais investidos de forma adicional em canais acessórios, em pequenas adutoras que dão funcionalidade e permitem que a água chegue nas cidades e nas pequenas comunidades rurais que estão no perímetro e no entorno dos canais que estão sendo edificados. Nós temos, por orientação do presidente, todo o interesse de continuarmos esta obra. Agora, nós precisamos cumprir a lei. Nós não podemos passar por cima da lei. Nós não podemos passar por cima dos órgãos de controle. Nós estamos, em função da palavra do governador, entendendo que ele talvez tenha se excedido um oficiano para o governo do Estado, mais um pedido de que o governo atenda às diligências, às tratativas feitas pelo Tribunal de Contas da União, para que nós possamos prosseguir o trecho quinto da obra. Mas alertamos que, independente da posição do governo do Estado, agora, no mês de outubro, nós estaremos lançando um edital para contratarmos um projeto de integração de macro-bacias em todo o Nordeste, parte do Centro-Oeste e parte do Norte do país, que é um grande projeto de Estado brasileiro, que vai dar segurança hídrica a toda essa região, inclusive do nosso semiárido. E, neste projeto, nós estamos atendendo também essas diligências do Tribunal de Contas da União, no que diz respeito à questão da conformidade do projeto, inclusive com as questões ambientais, com as questões técnicas, com as questões operacionais do canal do Sertão 5. Então, independente das tratativas do governo do Estado, nós, do governo federal, não ficamos inertes. E, agora, no mês de outubro, por ocasião da Jornada das Águas, que vai se iniciar no dia 15 de outubro, nós estaremos no Estado de Alagoas anunciando este projeto, que vai permitir, de uma vez por toda, que nós tenhamos a capacidade de desenvolvermos, em definitiva, um projeto que nós consideramos que é muito importante para Alagoas e para todo o Nordeste do Brasil. Contamos com a colaboração de todos, e nós só temos um objetivo, trabalhar para a população brasileira, sem levar em consideração a bandeira política de quem quer que seja, porque a orientação do presidente Bolsonaro é tratar de forma igual todos os brasileiros. No nosso governo, ninguém fica para trás.